Conselho da Justiça Federal decide que os pagamentos do crédito principal e dos honorários contratuais destacados dos precatórios devidos pela Fazenda Pública Federal devem ser realizados simultaneamente, observando sempre a posição na ordem de precedência do crédito principal. A decisão foi motivada por requerimento apresentado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados ao CJF, em que foram apresentadas considerações quanto ao novo regime de pagamento de precatórios, especialmente no que se refere à diferenciação dos precatórios com os honorários contratuais destacados na ordem de precedência de pagamento de precatórios devidos pela Fazenda Pública Federal. Em seu voto, o presidente do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, relator do caso, analisou que a própria resolução do CJF estabelece que os honorários contratuais devem ser considerados como parcelas integrantes do valor devido a cada credor para fins de classificação para espécies de requisição. Em caso de precatório com valor global inferior ou superior a 180 salários mínimos, o pagamento da parcela deverá ser efetuado de forma concomitante para o crédito principal e para créditos honorários advocatícios contratuais destacados, considerados os créditos somados para efeitos de limites financeiros. Assim, o colegiado do CJF, por unanimidade, determinou que os tribunais regionais federais realizem os ajustes necessários nas listas de pagamento de precatórios previstos para pagamento no exercício de 2022, considerando os parâmetros decididos na sessão extraordinária. Legenda Adriana Zanotto